Rádio Romance – Para Ouvir, Amar, Idealizar e Replay O começo do amor é o mesmo para todos, quando não só se deleitam na presença da pessoa amada, mas também se deleitam em lembrá-la quando ausente, e lhe sobrevém a dor de ela não estar presente, e até nessas aflições e lamentos há um certo prazer, pois a dor deve ser a sua ausência, mas o prazer a recordá-la. Aristóteles – Retórica Você está na Rádio Romance, o programa que vai até o seu coração, ilumina seu dia, traz cultura e amor ao seu ouvido, e você me acompanha gentilmente até o final desta programação. A flor do sonho alvíssima, divina, miraculosamente abriu em mim, como se uma magnólia de cetim fosse florir num muro todo em ruína. Pende em meu seio a haste branda e fina, e não posso entender como é que, enfim, essa tão rara flor abriu assim. Milagre, fantasia, ou, talvez, sina. Ó flor que em mim nasceste sem abrólhos, que tem que sejam tristes os meus olhos, se eles são tristes pelo amor de ti. Desde que em mim nasceste em noite calma, voo ao longe a asa da minha alma, e nunca, nunca mais eu me entendi. Rosa, e lá se vai mais um dia. Eli Medeiros Música e interpretação Quase um segundo Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso Música e interpretação Música e interpretação Eu queria ver no escuro do mundo, onde está tudo o mundo, onde está tudo o mundo, tudo o que você quer, para me transformar, no que te agrada, no que me faça ver, quais são as cores e as coisas, para te prender, eu tive um sonho ruim, e acordei chorando, por isso eu te liguei, será que você ainda pensa em mim, será que você ainda pensa em mim, será que você ainda pensa? Música e interpretação Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais, teus pelos, teu gosto, teu rosto, tudo que não me deixa em paz, quais são as cores e as coisas, para te prender, eu tive um sonho ruim, e acordei, E acordei chorando, por isso eu te liguei, será que você ainda pensa em mim, será que você ainda pensa? La, 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 la La, 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 la La, 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 la Às vezes te odeio por quase um segundo Depois te amo mais Deus pelos teu gosto, teu rosto Tudo que não me deixa em paz Quais são as cores e as coisas pra te prender Eu tive um sonho ruim e acordei chorando Por isso eu te liguei Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Um indivíduo só, que lamenta a perda da pessoa amada e traz lembranças inicialmente dos sonhos e depois de acordado, consciente de que não há tem mais. Profundamente melancólico recorre à retórica. Quase um segundo não é só de tentar mal querer, mas também de esperança vivida no sonho, agora desfeita, estando desperto. As pausas dando ideia de bastante tempo a pensar e frases aparentemente desconexas, como de alguém desolado. A canção é de 1988, do álbum Bora Bora. Você pode aproveitar o Rádio Romance e publicar um recado para seu amor na área dos comentários. Outro momento poético Versos Os pés da sua estremecida amante Meus versos Sei eu lá também que são Sei lá Sei lá Meu pobre coração Partido em mil pedaços são talvez Versos Versos Sei lá o que são versos Meus soluços de dor que andam dispersos Por este grande amor em que crês Agora, a música Come Back To Me, cantada por Janet Jackson Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal, Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal, Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora eu até logo, nossa despedida momentânea do Rádio Romance. Nos ouvimos e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.